É isso aí galera, show do Eminem, dia 5 do 11, sexta-feira no Jota, chegando, hein? Bom, eu sou Felipe Frizzoni, tô aqui no F1 Rocks, mais precisamente numa limousine, indo para o Mackenzie, com uma galera que tá... Beleza cara? Beleza, tranquilo, mano. Você tá sabendo do F1 Rocks que vai rolar? Eu comprei o ingresso, tá comigo, tá na bolsa. Você tá sabendo então? Tô sabendo, tá aqui na carteira, esqueci o irmão. Tá pedindo dar um rolê de limousine com nós aí no quarteirão? Com certeza. Cadê o ingresso? Tem ingresso aí? Vai pegar o ingresso, ó. Agora ficou chato pra nós, hein? O cara tá com o ingresso aqui, ó. Vamo aí? Vamo aí? Vamo aí? Então vamo aí. Não é todo dia que você sai da faculdade, aí chega uma limousine e você vai andar de limousine. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it really is. I can only tell you what it is. Comprou o ingresso, cara? Comprei já, já comprei. Ah, só de sacanagem. Faz uma semana comprei lá na pista VIP lá. Você tá afim de dar uma volta na limousine com nós? Dá uma voltinha e tomar uma coisinha e dá uma voltinha? Ah, por que não, pô? Então, pera aí, chega aí. Olha, ó. A gente, essa aqui é a limousine, tá ligado? F1 Raw. Pronto, já demos a volta na limousine. Ah, isso. Vambora pra dar essa limousine aí. Então é isso aí galera, show dia 5 do 11, vocês já estão dentro, né? Com certeza, com certeza. Gostou do rolê de limousine? Óbvio, com certeza. Fórmula 1, Eminem, tamo junto. Tchau, tchau.